Olá, boa noite pra você. O Link Espírito Santo desta quarta-feira está começando agora e você vai ver em destaque. O governo do estado divulgou que vai fazer a instalação de câmeras em fardas policiais ainda esse ano. A implementação dessas câmeras deve melhorar a transparência e a eficiência das operações aqui no estado. E o dia dos pais está chegando. O Procon de Vitória divulgou uma pesquisa para não ter susto com a variação dos preços. Na hora de escolher os presentes. E de norte a sul, é se acompanha as nossas notícias regionais. Olá, Dani. Um casal foi preso, acusado de um homicídio ocorrido em Aracruz. Agora vamos a Cachoeiro conferir os destaques do sul do Espírito Santo. Vamos mostrar que um jovem de 18 anos foi assassinado com pelo menos 16 tiros no município de Presidente Kennedy. Isso e mais é daqui a pouco. Olá, e o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, região, o Procon alerta sobre golpes da casa própria. Aqui no município matense. Já, já os detalhes no link. E tem Olimpíadas. Rodolfo Mageste manda as notícias pra gente diretamente de Paris. Não saia daí. O link Espírito Santo já está no ar. Tchau.